Hoje, nós temos o anúncio do futuro de Warcraft, da nova expansão de WoW. Eles provavelmente devem falar alguma coisa sobre o jogo mobile que eles estão fazendo pra introduzir a galera que não conhece o WoW. Eu imagino que o jogo mobile vai ser mais com essa visão também, sabe? De facilitar as pessoas... Eu gostei da arte da Sylvanas, olha que eu gostei. Introduzir as pessoas ao mundo de Warcraft ou coisa do tipo, menos de um minuto pra expansão nova. A gente teve vários vazamentos aí, provavelmente o nome da expansão vai ser Dragonflight. E vai ser envolvendo os aspectos, né? Os dragões da Lord Warcraft, o Black Dragonflight, Emerald. Mas são os outros, Bronze e eu tô esquecendo de um, foda-se. Vocês devem saber que eu já tô bem empolgado pro anúncio dessa expansão, porque ou vai salvar... A gente já falava isso no final de BFA e início de Shadowlands. Ou Shadowlands vai salvar o WoW, ou vai... Não vai salvar. Shadowlands não salvou o WoW. Então, isso aqui tem que salvar o WoW, ponto. É isso que temos. Vamo lá. Let's go. Ih, caralho. Pô, tô nervoso. Chegou o dia. Sim, Legion. Me leva de volta pra Legion. Saudades. Ok? Vamo lá. É agora, Vitor. É agora. Deixa eu te dar VIP, Vitor. Let's go. Isso nunca aconteceu. Não. Sim. Já são quantos anos sem BlizzCon? Dois? Três? Dois. Três anos, talvez. Vamo lá? Vamo lá? Sim. Chega de... Chega desse negócio de facção. Ninguém aguenta mais. Vamo lá. Eles tão falando sobre as... As raids que vão voltar... Vão voltar no próximo patch, né? Porque não vai ter só uma raid relevante no próximo... Na próxima season de WoW. E eu achei isso legal. Eu posso falar mais sobre isso depois. Mas eu achei legal. Eu não gosto quando o WoW caminha por um caminho que ele canibaliza o próprio conteúdo. Por exemplo, Time Walking é um evento legal. Não sei porque que não tem toda semana, mas enfim. Opa! Let's go! Caralho. Quanto tempo que eu não vejo uma cinemática de WoW? Dez mil anos atrás. Ok. Caralho, tô arrepiado. Eu arrepiei. Qual é o... São citantes? São? São citantes? São? São citantes? São? 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 Oh, tô arrepiado? Acordaram 10 mil anos depois, hein Tipo agora Acordaram, acordaram Let's go Ih, amigo O que aconteceu aí? Real, eu queria saber qual é a qualidade dessa pedra aí Porque 10 mil anos depois só ficou com uns musguinhos Caralho Só ele acordou Uff Ih, não funcionou, amigo Caralho Eu não sei o que tá acontecendo Mas eu tô torcendo pra ele Eu não sei quem são esses Só espero que isso aí não seja Azerita Diga, Shad, demais, hein Caralho Safed Salvo pela... Caralho, let's go! Alex traz a óbvio que é ela Eu arrepiei, hein Caralho O que cinemate, que foda! O que cinemate, que foda! Dragonflight 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 Os leaks eram verdadeiros Caralho Pô, e eu achei bonito, tá ligado? Dragons Dragons Por favor, não estraguem dragões, Blizzard O cara falou assim, ó Definitivamente mantivemos em segredo Definitivamente mantivemos em segredo Então aquele... 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 Aquele beacon Meio que tirou o... Tirou... Ah! Aquilo ali... Tipo, agora a gente consegue ver as Ilhas Dracônicas Aquilo ali revelou as Ilhas Dracônicas E também sumonou os dragões Pra urgência de Azeroth, alguma coisa assim Depois a gente vê melhor Eu não consigo traduzir o meu tempo Ele não quer tirar o... O poder de customização do jogador Provavelmente com o addon Então eles não vão tirar isso, mas eles vão fazer um revamp da UI oficial Gostei! Caralho! Ah! A gente vai poder customizar sem precisar de addon Pelo que ele tá falando Provavelmente com o addon vai ter uma customização maior Mas caralho, eu adorei aquilo ali Puta que pariu Ok, Lich King Lich King, Lich King Classic, let's go Eles vão tocar mesmo o Cinematic Eu não sei quantas vezes eu já assisti essa Cinematic em live Lich King, let's go Não, é outra? A voz do... A voz do... Rathgate Do... Da cinemática do Rathgate Do... Tch... Ó, arrepiei würde... Então você quer ir descrever Esse é o que você quer... Que alguém quer ir! Gargett Hussein. Concei com vocês! Que alguém do seu pais! De suas pessoas... De suas pessoas em! Do a minha vida... De todas as vidas que você have tido Meu filho O dia que você foi nascutada Os todos nacionais do Jorãs Onde que você foi nascutada Eu não acredito que esse dia chegou Eu tô quase chorando É claro que eu vou jogar É claro que eu vou jogar Muito bom esse Essa montagem da cinemática que eles fizeram Pô, arrepios Eu quero ver isso daqui Eu quero ver isso daqui Então a gente não teve um release date Nem pro Classic e nem pro E nem pro Dragonflight, cara Eu achei a cinemática muito foda Achei a cinemática muito foda Gostei do fato da gente poder customizar O nosso próprio dragão logo de início de cara A montaria Eu sou druid, eu vou sair em travel form mesmo Mas enfim, talvez eu monte no meu dragão É que eu quero Num MMO, o que eu gostaria de ter é Mais flexibilidade pro meu personagem E não exclusividade de outros personagens Eu preferiria Que eles tivessem adicionado, por exemplo Specs novas nas classes resistentes Uma spec de tanque pra xamã, por exemplo Alguma coisa assim, entendeu? Nesse sentido Porque isso, não é à toa que muita gente joga de druid hoje Porque druid é muito versátil Você pode ser melee DPS Você pode ser ranged DPS Você pode ser tanque Você pode ser healer Você pode ser tudo que tem no jogo Peraí, ele tava falando do Da fuinha, né? Você pode ser tudo num personagem só Eu preferia que tivesse mais flexibilização nesse sentido, sabe? Mas isso também depende Do quanto eu vou ter que jogar com outro personagem Pra Catch up o meu main Se a expansão for completamente out-friendly Beleza, show Porque eu não vou ter que passar por tudo que eu já passei Com o meu main Pra ter um out Esse é um dos maiores problemas de Shadowlands E de WoW no geral, tá ligado? Ah, eu quero ver sobre a UI e o talento É o que eu mais quero ver também Eu falei que era sobre a montaria Tempo demais Feio É horrível É uma das piores UIs que existe atualmente Eu adoraria usar a UI básica Só que ela é horrível Ok, o minimapa Ai, eu adorei aquilo ali Eu gostei que o ícone de correio tá fora do mapa Ele não tá grudado Aqui eu achei bom pra caralho Eu gostei muito dessa barra Ela tá mais moderna A barra de vida é a barra de mana E vocês notaram que o level 60 Porque ainda tem uma Tem uma teoria aí Que não vai ter Teve um leak Que mostrava que não vai ter Level novo Que vai se manter no 60 Os action bars estão mais bonitinhos assim Deixa eu tirar a legenda só pra ver Tá muito melhor Tá muito mais clean Nossa, cara Infinitamente melhor Só que isso aqui não Isso aqui não é nem metade da metade Das habilidades que eu uso, tá ligado? Moda de edição Ótimo Antes tarde do que muito tarde, né, meu amigo? Hoje tem 300 mil adãos que fazem isso Ótimo Tu pode escolher, ok Tu pode escolher, ok Só voltar com a árvore de talentos Não é difícil Vocês têm esse sistema No Classic tem isso Sim Isso eu achei legal São duas árvores diferentes A da sua classe E a da sua especialização Mas aí a da classe Se mantém A da especialização não Eu gostei disso Agora Eles estão mostrando Especificamente de Druid Eu quero dar uma olhada Eu realmente quero dar uma olhada Ahn Tem uma que Essa parte aqui é mais voltada pra magia No caso Tem Rejuvenation Ahn Swift Mande Eu não consigo ver os outros ícones aqui Isso aqui é Heart of the Wild Isso aqui deve ser um Heart of the Wild melhor Aqui é mais Feral Barra Tank Porque tem Iron Fur Tem ou Rake Ou Transed Regeneration Aí vem pra Swipe E Trash Talvez Tinham falado que tinham visto O ícone de Convoke the Spirits Aqui Mas eu não consigo ver Ah E tem Restoration Óbvio Começa com Life Bloom Isso Eu acho que é Nourish Nourish não Nourish é o talento Desculpa Esse aqui é o outro lá Esqueci o nome Tem como resetar todos os talentos Um botãozinho só Ah Dá pra salvar Hã Pô Vai ser legal isso daqui Por exemplo Eu posso salvar Sei lá Mythic Plus Hide Coisa do tipo Questing Porque Às vezes são talentos Diferentes mesmo Acho que vai ser bom Pro meu horror também Hi, eu sou a Joana E eu sou o Eric E nós vamos falar Nosso plano de profissões Em Dragonflight Profissões foram Um staple Do World of Warcraft E eles viram Um monte de Um monte de Um update de incremento Em sua vida Mas para Dragonflight Nós queremos fazer Um pouco diferente Nós queremos Rethink as profissões E descobrir como Muitas fazerem Parte da sua identidade Como jogador Se é o que você quiser Isso nos traz Na nossa primeira Um update Que nós chamamos Crafting Orders Orders de Craftar Isso é ótimo Cara Adorei isso Porra Eu achei isso Muito foda Não é um vape shot É só um negócio De limpar teclado Mas eu não passei Pela minha fase oral Ainda É um amigo Que você sabe Que vai poder Crafar o item Muito bem Para você Vou ver o site Worldofwarcraft.com Ah Dragonflight revelada Tem o trailer Assine já Oh, quero ver o trailer De novo Ah, depois eu clico Ah, retorna ao reino Gelado de Nortundria Em World of Warcraft Wrath of the Lich King Classic Vamos ver esse aqui primeiro Blá, blá, blá Oh, esse trailer ficou foda Ah, o sinistro do norte congelado Jogador de Nortundria De uma das áreas de Nortundria Na turno da Boreana Ou Fjord e o Ivante Sando Cavaleiros da Morte Nova profissão Escrivania Ah, Inscription Inscription entrou em No 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 Wrath of the Lich King Achei que tinha entrado depois Ah, conquistas desbloqueadas Vai ter achievements Ótimo Na minha opinião Já tinha que ter É, achievements Já no Classic Esse negócio de Hashtag no changes Ai Tem coisas que vieram Pro, pro WoW Que melhoraram a qualidade de vida E a experiência do jogador E não mudaram O jogo Era perfeitamente possível Ter algumas mudanças Que melhorassem A qualidade de vida E, enfim E coisas desse tipo Pra colecionador Tá ligado Conquistas é uma coisa legal De ter Ahm Tata, tata, tata Regrede para onde você tem Tá ok Obviamente vai ter boost Era o que a gente já tava esperando Sem localizador de masmorras Jogadores que estiverem Redescobrindo Wrath of the Lich King Não verão o recurso Localizador de masmorras Adicionado originalmente No patch 3.3.5 Ouvimos da comunidade Do Classic Que a relevância Dos vínculos sociais É uma parte muito importante Do que torna o Classic O jogo preferido deles E nós concordamos Eu concordo também Desculpa, tá meio cortado aqui Eu concordo com isso também Eu acho que uma das coisas Mais legais do Classic Uma das coisas mais legais Do Classic É você lembrar das pessoas Que estão no seu servidor De você jogar com elas E assim Eu acho as pessoas mais Gratas E muito mais dispostas A ajudar no Classic Do que no Shadowlands Isso sem dúvidas Sem dúvidas Se você não conhece a pessoa E você tá ali fazendo uma quest É muito mais provável Que vocês Façam a quest Juntos Como amigos E conversem No Classic Do que em Shadowlands Infelizmente é assim E eu acho que isso Tem a ver com Localizador de 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 dungeon Porque O localizador de dungeon É conveniente Mas ele faz O MMO Ser quase uma experiência Não MMO Você tá jogando sozinho Só que tem outras pessoas Ali no meio No Classic Não No Classic Você sente que tá jogando Com as pessoas Ali Eu sinto isso Pelo menos Enfim Melhorias na barbearia Nos anos desde que a barbearia Foi adicionada no Wrath World of Warcraft Ganhou várias opções De personalização Inclusive algumas Que originalmente Só estavam disponíveis Como serviços pagos Vamos incorporar Todas essas melhorias No Wrath Classic Em vez de retornar Ao comportamento original De 2008 Eu acho isso ótimo também Barbearia tinha que estar No Classic também Eu acho São coisas só pra customizar Novas customizações E modelos Podiam estar no Classic Também eu concordo Desde o início Eu acho que Hashtag Algumas mudanças Tinha que acontecer Enfim Eu definitivamente vou jogar Wrath of the Lich King Classic O meu druid Tá lá no level Que level que ele tá? 63? Alguma coisa assim As Revoadas Eu vou poder Eu vou poder manter minha forma Humana Em combate Porque o Orgen Não pode Não pode Ficar humano Em combate Declare sua lealdade Os Infectadores Dractir buscam forjar O próprio caminho de Azeroth Estão dispostos a lutar Tanto pela Horda Quanto pela Aliança Junta tudo Ninguém se importa mais Desbrave a história Dos Dractir Em uma nova experiência inicial E aprenda a usar Suas habilidades Antes de se aventurar Ok, óbvio Eu gostei da armadura também E o fato deles usarem Mail Usarem malha Aleluia Carai É só Hunter e Xamã Que usa malha Esqueci de alguém Brava a história Ok Especializações Evocadores Dractir Podem lutar De média distância Atacando com garras E sopros flamejantes Ok Devastação Ok, a spec Ou recorrer a magia Vivificante Da renovação Para fortalecer Seus aliados Preservação Então vai ser duas specs Que nem Endemon Hunter, né? Duas specs Humano no combate não Ele muda automaticamente Para uma forma de lobo No combate Era isso que eu queria saber Evocadores Dractir Podem fortalecer Suas habilidades dracônicas Por meio da magia Carregue seus ataques E use-os na hora certa Para maximizar efeitos Essa barra aqui Como é que funciona Essa barra, esse cast O cast vai ser em cima Do personagem agora Torne-se um Cavalga Dragão Não sei porque Que esse nome me soou Meio sexual Domine a arte De cavagar dragões Uma nova forma De deslocamento aéreo Deslocamento aéreo Vocês estão vendo? Eles não estão falando voar Porque voar significa Que você vai estar livremente É isso que eu queria falar sobre Sobre quando Quando anunciaram ali Eu não me importo De não poder voar Numa zona nova Contanto que ela tenha Um design legal E uma mecânica legal Que faça eu Pular de lá pra cá Porque movimentação no Woe É uma coisa que eu prezo muito Principalmente como druida Eu sou bem druide Antes de jogar de druide Eu tava jogando de xamã Que tem uma mobilidade ok Com o lobinho Certo? Agora antes disso Eu jogava de warrior Warrior eu fiz Eu craftei o lendário De Shadowlands Que não era bom Pra combate nenhum Mas eu craftei um lendário Justamente pra eu ficar Pulando pra lá e pra cá Mundo aberto War mode ligado Eu pulava 6 vezes Eu atravessava O continente inteiro Pulando Eu achava isso ótimo Agora se tiver uma mecânica De planar Ou que seja Com o seu dragão aqui Eu acho ótimo Porque significa Que aquela zona Foi feita com design Pensado nisso daqui É a mesma coisa Ice crown Ice crown foi feita Para os jogadores Já começarem voando Porque não tem como Se movimentar por ice crown Se você não voa É muito ruim Tá ligado? Tem uma certa Como é que eu posso dizer? Harmonia entre as duas coisas Sabe? Entre você ter essa mecânica nova E a zona nova Eu não gosto de BFA Porque era insuportável Antes de poder voar E eu não gosto De Shadowlands Porque Eu não gostava de Shadowlands Porque era insuportável Antes de voar também Zero 8 Mortes Eu cheguei Eu voltei a jogar WoW Quando eles adicionaram O patch Pra poder voar Em Zero 8 Mortes E foi outra experiência Foi ótimo Foi muito legal Fazer o quest Em Zero 8 Mortes É legal fazer quest no mall E em Corte Definitivamente não É insuportável Se eu não precisar Pisar lá Eu não piso Explore a região E obtenha 4 novos Draco 4? Eu vou ganhar 4? Dracos das Ilhas do Dragão Montarias personalizáveis Únicas que podem ficar Exatamente do seu jeito Com milhões de combinações Possíveis para escolher Não há 2 Dracos iguais Ahn Feio Pterodacto Dragão Não quero O que tem a ver? Esse eu achei descoladíssimo Esse é legal também Esse é mais Proto Drake Porque esse aqui vai poder ter barbinha Mas esse Proto Drake é muito foda Proto Drake é muito legal É descoladíssimo Cavalgar Dragões Cavalgar Como é que eu cavalgo Uma coisa que não é cavalo? Isso não buga a cabeça de vocês também Use suas novas habilidades de montaria Para se manter no ar Com o seu Draco Mas tenha cuidado Os habitantes das Ilhas do Dragão Estão sempre Ahn Derrubando Cavalga Dragões Inexperientes do céu Como assim velho Agora eu estou com medo de voar Tá ligado Movimentos especiais A medida de sua De sua o que? Perícia Que a sua perícia aumenta Você e seu Draco Dominam Novas manobras Lute contra a exaustão E vença a atração Da terra Leia-se gravidade Pairando acima das Ilhas do Dragão Cavalgante de talento Continua aprimorando Suas habilidades Sua habilidade Em cavalgar dragões Até o nível máximo Procurando glifos ancestrais E avançando na árvore de perícia Ok Vai ter uma árvore de perícia Para poder planar Para lá e para cá Ok É estranho falar Cavalgar dragão Tá ligado Mais personalização Ao atingir o nível máximo Você pode vencer Novos desafios Nas Ilhas do Dragões Para desbloquear Novas opções De personalização Para seus Dracos Vou poder voar Para lá e para cá Ilhas do Dragão Costa Viada Planície Planície Onhangran Torrão Lazuli Esse aqui é bonito hein Esse aqui é Vibes na grande Grizzly Hills né Agora esse aqui eu achei foda Esse aqui eu achei muito mágico Achei incrível Tal Drasus também parece que vai ser muito massa Recôndito Proibido Costa Aviada Monte ou Mergulhe Mergulhe fundo E pegue embalo Para descer rapidamente E depois abra as asas Do Draco E use suas habilidades De montaria de dragões Para permanecer na superfície Que legal E parece ser mais rápido Que montaria normal Sabe Isso aqui vai ser muito legal fazer Vai ser satisfatório Sabe Uma das coisas mais legais Que eu lembro De quando eu comecei a jogar WoW Foi quando eu peguei Quando eu Eu peguei Montaria voadora Pela primeira vez E eu voei Por Outland E eu voei em Na Grande Foi uma sensação muito massa Eu gostei da armadura do dragão também Caralho Ficou muito foda Novas formas de jogar Ok Novo sistema de talentos Isso aqui a gente já viu Especialização em talentos Aqui embaixo Profissões Eu achei foda Dracone um Dirk Eu achei muito legal Essa área nova aqui De Amplify Power What the fuck Use best quality Regents Achei foda Tire Vite Or Caralho A gente vai minerar Restos do Tire Basicamente E a Uai Nova A Uai Nova É Massa O que eu mais quero O que eu mais quero É me desfazer De addons Só que assim Addons São um mal necessário No WoW Que não dá pra se desfazer Não pelo menos Não agora Pelo menos Novo limite Novo limite de nível Ok Então vai ter um limite Vai ter um level up Assenda um novo patamar de poder Enquanto explorar as ilhas do dragão Ganhando novos talentos A cada passo Até o nível 70 Ok Novo Haide Aventure-se na prisão ancestral Dos encarnados primordiais Antes que o poder maligno deles Possa ser voltado Contra os aspectos dracônicos Novas masmorras Lute para retornar Neutarus O baluarte Da revoada dracônica negra Explore câmaras desconhecidas De udaman Ok Proteja as águas da vida Da revoada dracônica vermelha E muito mais Ok Eu estou Oficialmente muito empolgado No geral feliz Porém eu espero que muitas coisas novas apareçam Por exemplo Eu quero que Todas As Moedas As currencies No caso né Seja Valor points Ou Time walking badges Ou qualquer coisa Tudo 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 Seja Account wide Eu quero que todos os achievements Sejam account wide Porque a maioria é Mas tem Tem achievements que você precisa fazer com um char específico Se você quiser fazer alguma coisa Eu quero que tudo seja account wide Tudo Tudo E eu gostaria que se eu já peguei level 70 Com o personagem Eu não precise fazer de novo com o outro Eu queria chegar nesse nível Tá ligado Cara eu estou Estou Otimista No geral Mas eu estava otimista Com shadow lentes Também né Então vamos ver Eu vou fazer de novo Eu vou fazer de novo